A Polícia Civil de Alagoas tem novidade no combate ao crime de estelionato. Uma nova delegacia será criada na capital para combater essa modalidade, que aliás vem crescendo e muito. Eu vou trazer a Mônica Hermílio agora ao vivo, mais uma vez, para que ela possa nos trazer detalhes sobre o crescimento desse tipo de crime que vem chamando a atenção não só em Alagoas, mas em todo o Brasil, tá? É informação, inclusive, importante para a gente aqui. Mônica. Pois é, tem crescido e muito, como você acabou de falar. Para você ter uma ideia, em 2022 foram registrados 2.846 casos. Em 2023 já estão em 3.271 casos. É um aumento muito grande, é um aumento significativo. E para você ter uma noção, nos locais onde mais acontecem casos de estelionato, 31% em casa, 25% na internet, que são os estelionatos virtuais, e 12% em estabelecimentos comerciais. Por isso, dá importância de se implantar uma delegacia especializada, voltada para esses crimes. Eu vou conversar agora com o delegado Lucimério Campos, que vai estar à frente dessa delegacia. Delegado, importantíssimo ter uma delegacia voltada para esse tipo de crime que vem crescendo assustadoramente. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Wilson. Sem dúvidas, a gente hoje enfrenta uma chaga, tanto no Estado como a nível de Brasil, um crescimento vertiginoso desse tipo de infração penal. Para se ter uma ideia, do ano de 2021 para o ano de 2022, nós já passamos com sobra, infelizmente, a cifra dos milhões de crimes de estelionato no Brasil. E como você mesmo divulgou agora, em Alagoas nós temos também observado esse aumento dos crimes de estelionato. Por conta disso, o Estado resolveu criar essa nova especializada. Agora, no mês anterior, nós tivemos a aprovação de uma reformulação na Polícia Civil e com a criação de algumas unidades renovadas, entre elas a delegacia de estelionatos, que vai cuidar dos estelionatos que ocorrem, a princípio, apenas na capital, que é a localização dela, para que nós possamos estabelecer aí um combate qualificado contra esses golpistas. Delegado, esse caso que a gente trouxe agora há pouco com o delegado Igor Diego a respeito do homem que aplicava golpes e passando por hacker, se enquadraria perfeitamente nessa nova delegacia? Sim, pelo tipo de prática narrada pelo delegado que foi observado hoje na operação, é de fato um crime de estelionato, como outros que têm do outro lado uma vítima, e nesse caso aí há também uma vítima que busca aí muitas vezes uma vantagem ilícita ou ilícita, mas enfim, o crime de estelionato restou configurado. Mas há outros tantos golpes, a população está cansada de ser assediada em casa por estelionatários que estão muitas vezes por trás de um computador ali, fazendo anúncios falsos de imóveis, veículos, vendas pela internet. Mas temos ainda golpes até antigos, bilhete premiado, ainda existe essa prática, é muito comum ainda a prática das pessoas fazerem o golpe pessoal mesmo, procurar a pessoa, bater numa casa e tentar oferecer um bilhete premiado, oferecer um objeto e depois não entregar esse objeto, sumir com o dinheiro que foi amealhado. Então assim, as formas de praticá-lo são diferentes, podem ser tanto meio virtual quanto meio físico, e assim, é uma gama grande de opções que esses estelionatários se lançam com a criatividade maléfica, digamos assim, uma mente maléfica voltada para o crime, e infelizmente também muitas pessoas acabam caindo nesses golpes. Então a delegacia tem essa função também, de estar sempre orientando a população sobre os golpes que estão acontecendo no mercado, para que elas também sirvam como uma forma de prevenção. Delegado, os idosos continuam sendo as maiores vítimas de golpes? Sim, nós tivemos no primeiro semestre de 2023, mais de 2 mil BOs registrados por estelionatos, praticados por golpistas, e a boa parte desses BOs, uma parte considerável deles, atinge pessoas vulneráveis, idosos e pessoas que têm algum tipo de vulnerabilidade. Onde essa delegacia, onde será o ponto físico dela? A delegacia vai funcionar no complexo de delegacias lá do DHPP, ali na chã da Jaqueira. Já está funcionando em relação à parte física, nós estamos agora só na parte estrutural, da parte logística dela. Qual é o valor dos estelionatos que vão ser albergados nessa delegacia e os outros que continuarão também nos distritos. Aqueles estelionatos de menor monta, essa delegacia vai servir como uma forma de passar informações para que o próprio distrito desenvolva essas investigações. Ok, muito obrigada pelas informações. Eu conversei com o delegado Lucimério Campos. Então, a dica é essencial, a gente não precisa nem perguntar à Polícia Civil qual é a principal dica. Se algum serviço, alguma oferta, algum bem foi oferecido para você de forma muito simples, muito fácil, muito barata, desconfie, é golpe. Se você por acaso cair, procura a Polícia Civil, porque eles vão poder tomar as providências corretas. Wilson. Muito bem, Mônica. Lembrando que essa informação que nós estamos trazendo aqui é uma informação em primeira mão aqui para todos vocês, tá? Como prestação de serviço, dessa delegacia que agora começa já a funcionar. Mônica, só para a gente poder trazer essa informação mais completinha, onde é que essa delegacia vai funcionar? Quem quiser, inclusive, ser ou for vítima ou quiser fazer qualquer denúncia, onde é que eles procuram? Onde é que fica o endereço dessa delegacia? A delegacia, o delegado tinha acabado de responder para a gente, né? A delegacia vai funcionar no complexo de delegacias do DHPP, é isso? Na chão do Bebedouro? Exatamente, ela já está em fase de instalação, nós vamos fazer um anúncio mais específico da data da inauguração dela, mas ela foi criada agora na lei delegada no final de maio. Então, nós temos agora esse primeiro mês e o segundo para poder organizá-la dentro dos sistemas, estabelecer o fluxo para recebimento das ocorrências, e tão logo nós inauguremos, nós faremos uma divulgação, mas já está definido pelo delegado-geral que a sede será no complexo de delegacias do DHPP, onde já funciona o DHPP, DRN, que é a Delegacia de Repressão ao Narcotráfico, e agora vai também contar com a Estelionatos. Ok, obrigado pela informação, delegado. Portanto, está aí, o pessoal já tem o endereço, já sabe onde procurar, já sabe onde recorrer, né? Caso caia em um golpe. A gente espera que não caia, né? Já sabe. Muita facilidade, muito barato, é golpe, desconfia e, se cair, já sabe onde procurar a Polícia Civil. O Wilson.